Olá pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Will e Ana Paula Oliveira se você é novo aqui nesse canal já peço que você se inscreva no nosso canal acione o sininho para você receber as notificações de nossos novos vídeos e não esqueçam de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal se esse vídeo ele for relevante para você eu já peço que você compartilhe e se você ficar com qualquer tipo de dúvida não deixe de comentar para que nós possamos crescer em conhecimento se você ainda não tem plano de saúde e está precisando contratar um plano visite agora o nosso site www.wpplanosdesaude.com ou através do nosso whatsapp 859-8559-0394 ou 859-8828-573 lá nós vamos tirar qualquer tipo de dúvida sobre o plano de saúde trabalhamos com as melhores operadoras Amil, Bradesco, Sul América, Unimed Fortaleza e Unimed Ceará Apivida e o plano da Livi Saúde com o objetivo de tentar reduzir o estoque de benefícios os serviços previdenciários à espera de uma resposta hoje em 1,6 milhão o INSS Instituto Nacional do Seguro Social reuniu em uma instrução normativa regras da legislação previdenciária para nortear os trabalhos dos servidores que fazem a consensão e a revisão de aposentadoria pensões e auxílio da Previdência Olá pessoal, meu nome é Will Oliveira se você não me conhece eu sou consultor e supervisor de planos de saúde se você está pretendendo contratar um plano de saúde essa será a sua grande oportunidade a empresa Apivida e a empresa Unimed estão com promoções com descontos onde você vai poder aderir o seu plano e já começar a ter seu atendimento a partir de 24 horas solicite informações através do nosso WhatsApp 859-8559-0394 ou 859-8828-5073 lá nós vamos passar as informações completas hoje nós vamos falar sobre o INSS muda a regra para liberar benefícios confira as alterações então vamos lá se informar sobre esse conteúdo publicada no Diário Oficial da União em 29 de março deste ano a IN-128 tem mais de 200 páginas com regras e esclarecimentos sobre segurados e os processos internos do Instituto houve alterações em normas de consensão de benefícios conforme novos entendimentos e mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos há ainda 10 portarias de apoio segundo o INSS a nova documentação atualiza critérios para administrar reconhecer e manter e revisar os direitos dos beneficiários do INSS e atuam em 10 temas vamos lá os temas cadastro benefício manutenção de benefícios processo administrativo previdenciário acumulação de benefícios acordo internacional recurso revisão compensação previdenciária e a reabilitação profissional há no documento segundo o Instituto a reunião de centenas de atos espaços que foram revogados pelo decreto federal 10.139 barra 2019 na prática a nova norma substitui a IN-77 de 2015 e também incorpora as mudanças da reforma da previdência de 2019 trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019 para advogados previdenciários além das dificuldades em entender e se adaptar a tantas normas em tão pouco tempo a nova instituição normativa traz como positiva e negativa que podem traz a nova instrução normativa traz pontos positivos e negativos que podem inclusive aumentar a busca aumentar a busca do inclusive aumentar a busca do segurado pelo judiciário para que se reconheçam direitos então toda ação tem uma reação outro critério que se fez é a falta de acesso da população no portal IN onde há resumos que permitem entender as mudanças com mais facilidade abre asma isso fere o princípio da publicidade pois todos os atos da administração devem ser publicados e transparentes não fazendo nenhum sentido limitar o acesso a este instrumento que tutela direito coletivo e individual fecha asma diz Adriane Bramante presidente do IBDP Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários dentre os pontos positivos apontados pelos institutos estão o reforço da validade do CINIS Cadastro Nacional de Informações de Informações Sociais como prova para assegurado como prova como prova para o assegurado a reabertura de tarefa e informações que antes apenas estavam memorados com acesso restrito somente aos servidores do INSS hoje então no texto principal e pode ser consultado por quem está de fora do INSS para para advogada Priscila Aran Reis do escritório Aran Centano Advogacia um dos pontos negativos da INSS é o aumento da dificuldade para que o segurado peça a aposentadoria e a aposentadoria sozinha segundo ela se o trabalhador esquecer de enviar documentos o pedido será arquivado é como é que pode né abre aço vamos dizer que o segurado fez o pedido de aposentadoria sem juntar a dotação necessária esse pedido vai ser arquivado sem julgamento fecha aspa afirma para ela isso vai de encontro aos direitos dos beneficiários e ao papel da previdência abre aspa a primeira obrigação do INSS é informar o assegurado dos seus direitos e instruí-lo para que ele alcance os direitos que ele tem e não dificultar a vida desses assegurados com certeza o assegurado que ficou pendente algo não eles vão arquivar e o assegurado vai ter que solicitar tudo de novo esperar tudo de novo passar por todo o processo aí complica a vida né formulários que garantem aposentadoria especial mudou segundo Adriane o formulário chamado de PPP perfil proficiográfico previdenciário foi atualizado hoje mudanças na parte estética além de exclusão e inclusão de itens abre aspa foi excluída a existência de monitoração biológica que era os campos 17 e 18 fecha aspa diz Adriane explica que o INSS já não exige mais essas informações porque existe resolução do conselho federal de medicina ligado ao estilo médico das informações sobre a manipulação biológica outra outra alteração é o que o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho não precisa mais informar o NIT número de identificação do trabalhador mas deve registrar o CPF para Romulo Sararencia e colunista da Folha de São Paulo os novos campos a serem preenchidos no PPP em relação a eficácia validade e o uso do EPI equipamentos de proteção individual são preocupantes o motivo é que muitas empresas não fazem o acompanhamento necessário da insalubridade e da peculiaridade e podem acabar anotando informações incorretas abre aspas isso pode redundar em preenchimento de informação não verificada apenas com propósito de entregar o documento ao empregado essas informações não verídicas tende a não conduzir com a realidade termina criando um embaraço para reconhecer o tempo especial dizer INSS altera a prova de reunião estável no caso de uma reunião estável para o advogado houve um avanço desde 2019 que o INSS exige documentação comprobatória de união dos últimos 24 meses antes do pedido além disso o segurado que fica viúvo deverá levar no mínimo dois documentos recentes ao instituto para ter o direito reconhecer com a IN para o IBDP houve um avanço abre aspas a premiação de que se há um documento apenas o que é bem comum a segunda prova já poderá ser já poderá se dar por meio da justificação administrativa fecha aspas desnota do instituto abre aspas não precisa de duas provas documentais uma já é suficiente para fazer o procedimento de justificação administrativa para a prova de união estável fecha aspas explica a justificação administrativa é um pedido para levantar para levar testemunho ao instituto no intuito de conseguir a consensão do benefício já a advogada Priscila destaca uma novidade será reconhecimento será reconhecida a união entre indígenas no caso em que o segurado tenha mais de uma companheira desde que seja comprovada pela FUNAI Fundação Nacional do Índio ampliação do período de graça para contribuição individual o segurado que paga o INSS como contribuinte individual conseguirá prorrogação na chamada qualidade de segurado caso prove que não pagou as contribuições previdenciárias porque estava desempregado ou seja por não ter conseguido exercer suas atividades autônoma segundo o IBDP além dos 12 meses de período de graça a que ele já tem direito será concedido uma nova contagem de mais 12 meses conforme as regras da previdência o período de graça é a quantidade de meses em que o trabalhador continua tendo direito a cobertura previdenciária mesmo sem pagar o INSS esse tempo varia de seis meses a três anos de manutenção da qualidade do de segurado que garante o direito a benefícios do INSS dependendo dependendo do tipo de vínculo empregatício e de quanto tempo o assegurado pagou as contribuições de formas ininterruptas ampliação do período de graça para contribuentes individual a limitação do auxílio doença na aposentadoria está ligada ao benefício especial conforme explica Adriane se a pessoa exerceu a atividade especial o período de afastamento não será contado após o decreto 10.410 de 2020 que foi internalizado pela IN 128 fecha aspas diz ela se você é novo aqui nesse canal já peço que você se inscreva no nosso canal acione o sininho para você receber as notificações de nossos novos vídeos e não esqueçam de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal se esse vídeo ele for relevante para você eu já peço que você compartilhe e se você ficar com qualquer tipo de dúvida não deixe de comentar para que nós possamos crescer em conhecimento se você ainda não tem plano de saúde está precisando contratar um plano visite agora o nosso site www.wpplanodesaude.com ou através do nosso whatsapp 859-8559-0394 ou 859-8828-573 lá nós vamos tirar qualquer tipo de dúvida sobre o plano de saúde trabalhamos com as melhores operadoras a mil bradesco sul-américa unimed fortaleza e unimed ceará ap vida e o plano da livre saúde o pro o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma